Vocês pediram bastante e eu atendi o pedido de vocês. Hoje pessoal trago para vocês um FTS Sul-Americano e essa versão está muito boa. Contém o Brasileirão Série A, o Brasileirão Série B, a Copa do Brasil, a Libertadores, a Champions League, Mundial de Clubes e muito mais. Essa versão está muito boa e você precisa jogar agora mesmo no seu celular. Já tem as últimas contratações e eu tenho certeza que você vai se divertir. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Dá like! Essa era, dá like por favor. Estamos aqui pessoal nele. O FKG recebeu uma atualização e essa versão ficou muito top. Temos aqui, como eu falei para vocês, o Brasileirão Série A, o Brasileirão Série B e a Copa do Brasil. Também tem campeonatos aqui da América do Sul, Campeonato Mexicano, Champions League, Sul-Americana e a Libertadores. E agora pessoal, bora conferir aqui os elencos. Só vou adiantar para vocês que já tem Thiago Silva no Fluminense e Felipe Alderson no Palmeiras. Então o jogo está super completo. Vou deixar vocês conferindo a gameplay, né? Delay. E no final do vídeo a gente volta para a gente ver a parte gráfica, tá? E no final do vídeo a gente volta para a gente ver a parte gráfica, tá? E no final do vídeo a gente volta para a gente ver a parte gráfica, tá? E no final do vídeo a gente volta para a gente ver a parte gráfica, tá? Já estamos aqui no gráfico No final do jogo pessoal, lembrando que o jogo está com multiplacares, ok? Eu não ativei os multiplacares, mas vai ter multiplacares para vocês que gostam, tá? Para quem não gosta de multiplacares, eu não achei a opção 100, tá? Então é multiplacares para polegadas 6.0, fechou? O jogo também está com a narração brasileira, ok? Está com o grito de gol do Luiz Roberto E enfim, está muito bacana e muito top Espero que vocês gostem do jogo e baixem Porque esse FTS vale muito a pena, fechou? Qualquer dúvida pessoal, pode comentar Não esqueça do seu like e da sua inscrição, que é muito importante E é isso, valeu, aquele abraço Tamo junto, é nóis! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso?